Música Pensi que detém cidadão australiano ideológico inicial RFT que desconfia envolvendo caso de tráfico humano no vírus sexual que são as minoridades. Música Toda a informação que a polícia pensi que a detenção do cidadão australiano refere que desconfia envolvendo caso de tráfico humano no violação sexual sobre o cidadão timorão balão na minoridade. Pensi que recolha colça na banha e na camalaran na cidadão australiano na USA ou na Itaba. Pensi que recolha passaporte no telemóvel motorizado vario ida que se cidadão RFT no dar evidencia. E o processo buscane pensi que acompanha que se parceiro Polícia Nacional Timor-Leste do PDP Austrália. Pensi que transporta cidadão neba a quartel geral PNT Likai Koli que de halar o detenção durante horas hito no resingrua Moloca apresenta para o tribunal o detenção primeiro interrogatório. Caso não exista o número crime 0113-22.pnsic. Na polêmica ver, Xemén. Moloca apresenta para o tribunal o detenção do PDP Austrália. A CIDADE NO BRASIL